Obrigada mesmo, eu quero trazer o testemunho da graça de Deus, a Vanessa fez uma experiência daquilo que o Márcio falou da infecção no sangue, então dá uma olhadinha, ouça com toda a atenção esse testemunho, ela diz bom dia Val e toda a bancada maravilhosa do Sorrindo Pra Vida. Meu nome é Vanessa e hoje vou resumir um milagre na minha vida que eu consegui através da Canção Nova. Há cinco anos entrei numa empresa, num escritório, a TV neste local fica ligada na Canção Nova o dia todo, da hora que chegamos até a hora de ir embora, faltou o nome dessa empresa, viu Vanessa, que eu queria mandar um abraço pra eles. Ela diz assim, foi aí que eu conheci a Canção Nova, no meu emprego, e desde então eu não fico mais sem vocês, pois a minha vida mudou, e o meu milagre, tenho certeza, que foi através de vocês que eu consegui. Eu fiquei muito ruim, muita dor no corpo, na cabeça, eu não conseguia parar em pé. Fui para o hospital, fiquei internada seis dias, de segunda a sábado, pois deu uma infecção no sangue muito forte, porém precisava descobrir o que era esta infecção. Fiz todos os exames que você possa imaginar, tomografia, ultrassom, raio-x, ela foi colocando uma lista de exames aqui. Todos os exames de sangue, inclusive tirei um líquido da espinha e nada dava o resultado. Fiquei isolada, não dava nada em nenhum exame, e os médicos já não sabiam mais o que fazer, eu com muita dor, muito inchaço, enfim, pressão, batimentos cardíacos, tudo desregulado. No quinto dia, eu fiquei muito ruim, minha patroa foi me visitar, e eu pedi que a TV ficasse ligada na Canção Nova. Nesse dia também, Val, ela me ensinou a rezar com Nossa Senhora e a devoção a Santa Rita de Cássia. Mas com a TV ligada, eu pedi com muita fé que eu precisava ser curada. Minha filha estava com três anos e o meu filho com um maninho. Eu olhei para a TV e pedi que Deus me curasse. Val, da tarde para a noite, meus batimentos foram normalizando, minha pressão também. O exame de sangue naquela noite já não deu infecção nenhuma. No outro dia, repetiram e o médico disse, foi inexplicável o que aconteceu comigo. E ele me deu alta e de lá para cá eu não tive nada. Foi por intercessão e pela graça de Deus. Quando o médico falou que não tinha como explicar, eu apontei o dedo para a TV e disse, Deus me curou, doutor. E o sustento de todos os dias para a batalha diária que enfrento vem desta TV. De Deus que está nesta TV. Só tenho a agradecer, Val, ao serviço que vocês prestam à minha vida. Fui salva e sou evangelizada todos os dias. E ela disse o quê, Paula Guimarães? É, por isso que eu ajudo a Canção Nova. Coisa boa ter a TV Canção Nova ligada, né, Marcio? É verdade. E a gente sabe que ela é companheira de muitos...